Já mandei mensagem, visualizou, mas não respondeu Faz pouco caso, porque sabe que sou eu Mas um dia você vai gostar de alguém E vai sentir na pele o que eu sinto agora Já faz mais de horas que eu estou tentando Telefone toca, mas você me ignora Eu só queria dizer que ainda te amo Mas não se importa se diverte mesmo o bando Oh raiva, oh ódio que me dá Por que você não atende esse celular Oh raiva, oh ódio que me dá Por que você não atende esse celular Já faz mais de horas que eu estou tentando Telefone toca, mas você me ignora Eu só queria dizer que ainda te amo Mas não se importa se diverte mesmo o bando Oh raiva, oh ódio que me dá Por que você não atende esse celular Oh raiva, oh ódio que me dá Por que você não atende esse celular Por que você não atende esse celular Oh raiva, oh ódio que me dá Por que você não atende esse celular Oh raiva, oh ódio que me dá 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 Oh raiva, oh raiva, oh raiva 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 Obrigado.